Hoje nós vamos falar sobre a rainha... Olá, queridos e queridas Talking Talkers! Dessa vez eu vou conseguir terminar. Nós vamos falar hoje da rainha Berúfiel, famosa pelos seus Dez Gatos. Esse vídeo foi pedido pelo Mr. Christian, pelo Alex Vanderlei, pelo Ramon Silva, pelo Alexandre Aparecido Fiorelli e pelo nosso Xandinho de Eegion, ou seja, o Ale Azevedo. Também vou mandar um abraço especial para dois amigos, para o Israel Olivati e para o Nathan Andrade. Um grande abraço! Lembrando, pessoal, que já peço aqui, deixa um like, deixa um curtir para a gente, antes mesmo de começar a ver o vídeo, porque depois o pessoal vai se animando e acaba esquecendo de dar o joinha. O que nós vamos falar hoje é um mistério que durou 26 anos. Com o lançamento de A Sociedade do Anel, em 1954, os leitores começaram a ter contato com esse mundo do Tolkien mais profundo, que no Hobbit ele é mais superficial e aqui ele começou a aprofundar. Acontece que todo mundo que leu esse livro aqui, no capítulo 4, Uma Jornada no Escuro, se depara com uma frase do Aragorn. O Gandalf está um pouco perdido ali dentro de Moria, na escuridão, e aí os Hobbits estão um pouco apreensivos, porque afinal, se o Gandalf tem dúvida, imagina o resto, né? E o Aragorn fala o seguinte para eles. Trouxe-nos aqui contra nossos temores, falando do Gandalf, mas nos conduzirá para fora a qualquer preço que precise pagar. É mais provável ele encontrar o caminho de casa numa noite cega do que os gatos da Rainha Berúfiel. Então, o pessoal lê isso daí e fala, Rainha Berúfiel? Bom, vai ver que é o final do livro, a gente sabe quem é essa rainha. A questão é que se passou o final da Sociedade do Anel, das duas torres, veio o retorno do rei, inclusive os apêndices, e ninguém sabia. No ano de 1955, o Tolkien foi indagado em duas cartas sobre quem era a Rainha Berúfiel, e ele respondeu da seguinte forma, que era uma das poucas coisas que foi citado no Senhor dos Anéis que ele não tinha pensado antes. A maior parte das coisas, ela tinha um fundamento, porque estava ali na origem do Silmarillion, que o Tolkien tinha guardado em manuscritos. Mas a Rainha Berúfiel e o nome dos Istari, dos dois Magos Azuis, ele sequer tinha pensado, ele simplesmente pensou na hora e saiu escrevendo. Ele disse aquela frase célebre que ele ainda ia descobrir, como ele já fez isso com outras coisas, como os Ents e o próprio Hobbit, ele teve que descobrir o que era aquilo. 11 anos depois, em 1966, o Tolkien tinha uma estudante de pós-graduação que era orientada por ele. Era uma menina chamada Daphne Costell. A Daphne Costell fez uma entrevista com ele em 1966, e em uma das perguntas ela indagou sobre a Rainha Berúfiel. E aí o Tolkien tinha acabado de escrever um manuscrito, com algumas partes até ilegíveis, e aí falou tudo que ele tinha de uma vez só, de uma paulada só, ele falou tudo que ele sabia da Rainha Berúfiel, e isso foi publicado em partes ali no artigo que ela escreveu para uma revista. Acredita-se que o Christopher Tolkien, quando resolveu fazer os contos inacabados, começar a mexer com aqueles manuscritos que depois deram origem ao Homer, pegou esse mesmo manuscrito, tinha mais alguns adendos e pequenas modificações, passou isso a limpo, inclusive um pedaço dele estava ilegível, e lançou o texto na íntegra nos Contos Inacabados de 1980. Então quase tudo que nós sabemos sobre a Rainha Berúfiel está aqui nos Contos Inacabados, e também essas informações da entrevista que ele deu, que o Tolkien deu para Daphne Costell, que era orientada por ele. E a gente soma algumas outras informações para fazer esse TT. Mas o interessante é que essa pergunta ficou de 1954 até 1980 completamente no escuro, sem nenhuma resposta. Ainda nesse trechinho tem uma curiosidade. O Aragorn fala o seguinte, mas nos conduzirá para fora a qualquer preço que precise pagar. Bom, isso pode ser entendido como uma menção sutil e de muito bom gosto, diria, sobre a queda do Gandalf Cinzento, contra a ruína de Durin, ou seja, o Balrog de Moria. É um Tolkien dando aquelas firulas dele. Vamos ao nome dela. O que quer dizer Berúfiel? Até isso é envolto em mistério, porque Berúfiel é uma palavra em Sindarin, que tem o prefixo Ber, de Bereth. O pessoal deve lembrar que Varda é chamada de Elbereth, que é a rainha. Então tem o prefixo Ber, que quer dizer rainha, em Sindarin, e Huf, que é de raiva. Então teríamos algo como rainha raivosa. Por ela ser uma Númenoriana negra, o que foi dito na entrevista, mas não tendo os contos inacabados, então a gente vai tendo que ir a costurar essas informações, nós lembramos que os Númenorianos se dividiram em dois grupos no final, antes da queda de Númenor. Um deles eram os fiéis, que usavam ainda o Quenya e tinham ligação com os elfos e veneração pelos Valar, respeito pelos Valar, e nós tínhamos os Númenorianos negros, que não queriam nenhum tipo de contato élfico, tanto que Ar-Pharazon até mudou o nome dele. Todos os reis que vieram depois dessa briga aí entre os fiéis e os negros, começaram essa divisão de não usar mais os nomes em élfico. Então nós temos que dos fiéis nós tivemos Elendil, Isidur e Anárion, que formaram o reino de Gondor, e muitos Númenorianos negros ficaram ali ao sul de Gondor, ao sul de Iflin e também muito em Umbar. Lembrando, por exemplo, que a boca de Sauron era um Númenoriano negro, que vinha ali da área sul, ali bem abaixo de Mordor. Portanto, se ela era uma Númenoriana negra ali da região de Umbar ou do sul de Gondor, ela não usaria o nome Sindarin. Então acredita-se que essa rainha raivosa era apenas um apelido que o pessoal de Gondor colocou nela. Então nem o nome verdadeiro a gente sabe dela. Agora, por que a gente não sabe o nome verdadeiro? Vamos ter que saber na história dela. Bom, é dito que ela era a esposa perversa, solitária e sem amor de Taranon, o décimo segundo rei de Gondor, na terceira era de 830 a 913. Taranon foi o primeiro dos reis navegantes, porque existia uma série de alguns reis que gostavam muito da questão das navegações, até aumentaram o poderio de Gondor ao máximo que Gondor já teve, pegando a área sul ali. Então Gondor foi a maior nação na época justamente dos reis navegantes e o Taranon foi o primeiro dos reis navegantes. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso, porque envolvem pelo menos mais quatro reis aí. Bom, o Taranon foi o primeiro dos reis navegantes, mas também foi o primeiro rei sem filhos. Então podemos dizer que realmente o amor deles ainda não floresceu muito. A rainha Berúfiel vivia em Osgiliath, que foi a capital do reino de Gondor por mais de 1500 anos sequenciais. É importante lembrar que Gondor, Pelargir, Osgiliath, sempre que o Tolkien falava dessas cidades, existia uma menção à Veneza. Então é como se essas cidades que têm essa ligação do rio com o litoral, com água, elas têm esse quê veneziano, esse quê italiano. E eu achei aqui uma imagem muito bonita, uma ilustração que eu gostei, que é bem essa cara mesmo. Veneza inclusive tem essa torre aqui, esse balaústre. Eu gosto muito dessa arte. Aqui tem até a proporção de um cavalinho. Então o cara fez bem grandiosa aqui, os barcos passando pelo Anduin. Todas as artes que eu coloco aqui estão sempre os portfólios aqui embaixo, tá pessoal? Então se vocês quiserem é só clicar e ir direto para o portfólio do artista ou da artista e prestigia eles também. A Berúfiel morava em Osgiliath. É dito que ela odiava tudo que era do mar. O som, o cheiro, tudo que era do mar. E aí ela detestava tanto a casa que o Tarannon fez lá em Pelargir, nas fozes do rio Anduin. Ele tinha ali uma grande casa feita um pouco fora da cidade de Pelargir. E aí ela detestava tanto aquela casa que ela sequer ia para lá. Ela só ficava em Osgiliath mesmo, que era a capital do reino. Eu vou mostrar para vocês o mapa aqui de Pelargir para vocês entenderem mais ou menos onde que era. Muita gente acha que Gondor é só Minas Tirith, mas não é. Aqui, olha no mapinha. A gente tem Minas Tirith ao finalzinho da cadeia montanhosa. Só que Osgiliath é aquela cidade que está toda destruída quando a gente assiste os filmes. Mas ela que era a grande capital. Então Osgiliath era aqui e o Tarannon ele gostava muito de ficar aqui em Pelargir, que era uma cidade bem no miolo do rio Anduin mesmo. Que é perto das fozes aqui do Efir Anduin. Então aqui do Delta. Então a gente tem que esse caminho era o caminho já para pegar a parte sul aqui e ir para Umbar. Porque pelo menos apesar de ser um rio, ainda era longe do mar. Porque tem uma grande diferença entre rio e mar. Coloquei um mapinha aqui fictício. Esse mapinha ele tem na internet. Então não é para levar muito a sério, mas ele ficou bonito. Dá para jogar um RPG bonito aqui. Eles fizeram aqui a cidade em um formato de um triângulo. Por quê? Não que a cidade tem o formato de um triângulo, mas como é dito que ela ficava no Delta do Anduin. Muito comum esse Delta ter essa questão de funil, essa forma triangular aqui quando ele abre. Então a pessoa fez um mapinha aqui com forma triangular, com a saída para os navios, uma legenda para tudo que tem aqui. O cara que fez isso aqui foi bem criativo. É muito bonito, é bem detalhado, mas não tem o fundo dos livros. É só para você se deliciar mesmo com o trabalho das pessoas. Já sabemos que ela detestava o mar, os seus sons e cheiros. E ela detestava também adornos. Coisas rebruscadas, muito frufru e cores. Ela era dark. Ela era from hell. Ela gostava de aposentos despojados, ou seja, seus aposentos eram nus, como se fossem pedra mesmo, limpos, sem muita coisa. Ela trajava somente preto e prata. Por isso que eu vim hoje meio rock'n'roll, porque ela só gostava de preto e prata. E ela tinha essa questão meio minimalista. Uma outra coisa interessante da Berúfiel é dito que além dos aposentos nus e limpos que ela tinha, essa coisa mais fria, ela gostava muito do jardim dela. E no jardim só tinham duas coisas. Esculturas de formas atormentadas, de pessoas atormentadas. É meio tenso, né? E dois tipos de árvore. Uma delas é o tipo cipréstre. As cipréstres são árvores grandes, de copas grandes, mas como elas são ornamentais, elas podem ser podadas e forçadas a ficar num formato cônico, bem grande, bem alto. Isso aqui é um tipo de cipréstre. Então isso daqui é quando você força a árvore a ficar nesse ponto. Isso aqui é gigantesco. Uma pessoa tem esse tamanho aqui. Então ela é alta pra caramba mesmo. E é dito também que ela tinha teixos. Bom, os teixos também ficam nesse formato cônico se eles forem podados. Então você pode ver que até o jardim dela era bem reto, bem simplão. Uma coisa que a gente tem que chegar no nível do TT da pesquisa é o seguinte. Por que será que Tolkien escolheu esses cipréstres e esses teixos? Os teixos já foram citados outras vezes no legendário e tudo mais. Mas olha que interessante. Existe um significado por atrás dessas árvores. É dito que os cipréstres simbolizam luto e tristeza. E os teixos são uma das árvores mais venenosas que existem. Tanto que na época de Robin Hood os arcos eram feitos de teixos e também o próprio veneno da árvore era colocado na ponta das flechas para envenenar a presa. Olha que doideira. Então Tolkien escolheu até o tipo de árvore para que uma árvore simbolizasse tristeza e luto e a outra ainda fosse venenosa. Ainda continuando nessas árvores aí, olha só. Quando a gente lê muito rápido passa batido uma frase dessa, mas a gente tem que ir a fundo. Olha que interessante. Se as cipréstres não forem podadas elas ficam grandonas. E duas cipréstres famosas são essas daqui, na entrada de uma igreja. Olha que doideira. Então tem um portão com duas árvores na lateral. Tem a moça aqui sorridente. Eu estaria sorridente também se eu fosse ela. Olha que lugar bacana. Isso aqui na Inglaterra, a entrada de uma igreja. Nós temos duas árvores. Lembra algum lugar para vocês? Pois é. Muita gente afirma que Tolkien se inspirou nessa igreja aqui para fazer o portão de Moria. Mas não há relato sobre isso, nem na biografia dele. Até pode ser. Mas a gente não pode afirmar. Mas que lembra, lembra muito. Essa é a igreja de St. Edward's Church, Stone on the Wood. Vou colocar uma imagem aí para vocês com o nome. Se vocês quiserem, vocês procuram na internet. Conferem aí que é bem legal. Então temos aí. Você viu aí o detalhe das árvores? Bem bacana, né? Então o Tolkien escolheu a D desses dois tipos de árvores. O dela não crescia. Ficava também em formato cônico. Ou seja, bem simplão. Bem cru. Vamos finalmente aos gatos da rainha Berúfiel. É dito o seguinte sobre os gatos. Tinha nove gatos pretos e um branco. Seus escravos. Com os quais conversava ou lia sua memória. Já que os mandava descobrir todos os obscuros segredos de Gondor. Para saber aquelas coisas que os homens mais desejam manter ocultas. Com o gato branco incubido de espionar os pretos e torturá-los. Ninguém em Gondor ousava tocá-los. Todos os temiam e proferiam maldições quando os viam passar. Olha que doideira. Então ela tinha dez gatos, nove pretos e um branco. Os nove espionavam a cidade inteira. E o branco espionava os nove. E aí ela conseguia tirar essas informações seja pelo gato branco, seja conversando com os gatos na língua deles ou até mesmo lendo a mente deles. Olha que doideira. Coloquei aqui uma imagem legal de uma artista super famosa chamada Steamy. Olha o nível de detalhe da Steamy. Olha que legal. Eu dei um zoom aqui. A arte inteira está aqui. Mas olha o nível de detalhe da Steamy. Ela fez as esculturas de mulheres torturadas, amarguradas aqui, bem simples. O jardim dela é todo das ciprestres e dos teixos cônicos. Aqui tem uma lua em forma de foice, que vocês vão entender porque essa lua é em forma de foice. O gato branco está no colo dela, que era o líder. Ela usa a coroa alada de Gondor e só veste preto e prata. Sem adorno, sem anel, sem corrente, sem nada. Então olha que profundidade que a Steamy foi. Isso a gente fala em comunicação quando alguém segue o briefing. As informações que foram passadas ela cravou. Tolkien falou que é assim e ela fez assim. E aqui a gente vê nove gatos. Tem oito aqui embaixo e um aqui em cima perdido. E o gato branco aqui, o que torturava os outros. Eu acho essa arte aqui fantástica, cravada no briefing, muito bonita. Nós temos o seu misterioso fim, porque é dito o seguinte, que o seu nome foi apagado do Livro dos Reis. Olha aqui a citação. Mas a maioria dos homens não se encerra totalmente nos livros. E os gatos da rainha Berufial nunca saíram totalmente da fala dos homens. É um gancho genial o que Tolkien fez, né? Porque não importa que ela tenha sido apagada do Livro dos Reis. A questão oral, né? O mito que se criou ao redor dela fez com que Aragorn falasse dela para os hobbits lá em Moria, mais de dois mil anos após os ocorridos dela lá em Osgiliath. Ainda é dito o seguinte sobre o seu fim. O rei Tarannon fez com que fosse colocada em um navio sozinha com seus gatos e posta a deriva no mar diante de um vento norte. Da última vez que se viu o navio, ele passava toda por Umbar, sobre uma lua em forma de foice, com um gato no topo do mastro e um outro como figura de proa. Olha que doideira! Então quem viu, viu o navio passando a noite só a silhueta com aquela lua em forma de foice que a Steam usou aqui, e um gato no mastro e outro na proa. Louco, né? Isso só aumentou a lenda dela, né? Tolkien sendo Tolkien. Pessoal, isso é tudo o que sabemos basicamente sobre a rainha Berúfia. Mas existe uma conclusão muito interessante sobre esse personagem e todo o mistério que envolveu, né? Porque esse é um típico fruto de um artifício que Tolkien gostava muito. Ele gostava de se remeter a um passado remoto, complexo, só que ele citava isso de forma vaga, deixava tudo no ar. E ele usava isso para dar um vasto plano de fundo, para que a história ficasse grandiosa, com uma linha do tempo, cheia de perguntas sem respostas, né? Tudo nesse mundo subcriado dele. Tolkien tinha prazer de fazer isso. Então algumas coisas ele mesmo escrevia de sopetão, como o termo hobbit, o termo ente, e aí depois ele falava que tinha que descobrir. Então ele colocou aquilo só para dar aquela sensação e depois ele mesmo nem sabia o que era. Uma coisa clássica do Tolkien fazer para amarrar esse tipo de citação, para deixar a narrativa crível, verossimilhante, ou seja, para que você comece a acreditar que aquilo realmente existiu, dar aquela sensação de autenticidade que ele gostava, é justamente dar poucas informações. E ele maquiava tudo com lendas, boatos, esse tipo de coisa. Então o fato dela ter sido apagada do Livro dos Reis foi um toque de gênio, porque ele não teve que dar mais nenhum detalhe sobre ela, e ainda falou que ela foi mantida viva pela tradição oral, pelas histórias, pelos boatos, até que chegou a isso em Aragorn, dois mil anos depois. Uma personagem que não existia, mas foi atraída para o legendário no insight que o Tolkien teve. Nós também vimos um pouquinho da arquitetura de Gondor e aquelas grandes cidades ali do entorno, como os Gileaf e Pelargir, mas nós vamos ver isso ainda em TTs próprios bem detalhadamente. Vimos também sobre a telepatia animal, porque quem viu os TTs 16 e 19 sobre Skadufax e os Mearas, lembra que Gandalf e Skadufax tinham uma ligação telepática. Se você não viu, confere lá os dois TTs. Bom, nesse Mês da Mulherada, no Mês Internacional da Mulher, nós tivemos aí várias participações. Nós tivemos Elwyn aparecendo na voz da Lady Big House da nossa Cristina Casagrande, Tivemos Aragorn e Arwen por ela também. Tivemos a Edith Tolkien no TT do Serjão nesse último domingo. E agora a Rainha Beruf é o meu TT de quarta. E também nós pedimos que você, que você menina, que você mulher, que você garota, também participe. Quer ajudar o canal? Menino, menina, mulher, que for? Gato, gata? Opa! Então a primeira forma é deixar o like aqui, manda aquele joinha para a gente, para que o canal cresça, para que ele fique bem ranqueado no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, clica no botão de se inscrever e do lado já aproveita e clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo tudo que a gente vai soltar aqui no canal. Uma outra forma de ajudar o canal é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Se o livro que você quer tem aqui no link aqui debaixo, é só comprar ele que você já ajuda a gente. Se você não achou o link aqui, é de outro autor, de outra obra bem diferente de Tolkien ou de Correlatos, é só pedir para a gente lá no inbox da fanpage do TT, não no nosso perfil pessoal, mas na fanpage do TT, a gente faz o link para você e você compra o livro e ele ajuda o canal. A terceira forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo também. Você pode doar, seja de forma avulsa, mensal, qualquer valor que você quiser, será bem-vindo para que a gente reverta em investimentos, não é mesmo? Sigam as nossas mídias sociais, o Twitter, o Instagram, a fanpage, o Dragão Verde, nosso grupo de discussões e o blog do TT. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT, o Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON